Hoje o vídeo é sobre oração, creio que essa é a direção que o senhor tem nos lutado para combater o mal, a mentira, o engano, o desvio, os demônios, o império das trevas, os principais e a potestade, os dominadores deste mundo dentro do bruxo, as forças espirituais do mal nas regiões selestes e especificamente aqui no Brasil. Hoje o senhor tem levantado o presidente para trazer as coisas à ordem nesse país, mas ele vem enfrentando muita oposição por parte da mídia, dos políticos, de uma classe pequena da população que ainda não entendeu o que Deus está fazendo no país. Nesse instante nós queremos orar para que Deus venha abençoar o presidente Bolsonaro, os seus ministros, a sua equipe de governo que tem trabalhado para que esse país possa sair de todo o caos, toda dificuldade, enfrentado com sabedoria, com empenho, com amor e temor a Deus, que é o que eu estou assistindo nesses dias. Eu queria chamar você, você que vai ouvir essa mensagem, não se preocupe com nada agora, se preocupe apenas com uma coisa, orar. Então eu peço, encarar-se a mente a você, em nome de Jesus, vamos orar, porque o tempo é, a situação atual, ela é um pouco delicada, e só Deus é que pode resolver a situação em nosso país, e ele quer resolver, e ele vai resolver, porque a sua igreja está orando. Senhor, vamos orar. Vamos orar. Peste os olhos, cobre a sua cabeça, e vamos apenas orar nesse instante. Senhor, nós somos indignos de orar ao Senhor, porque nós não sabemos orar como convém, que nós somos pecadores, nossa oração, às vezes, não está alinhada com os teus propósitos, com a tua vontade, mas nós te pedimos agora, nesse instante, lava-nos com teu sangue precioso, nos purifica de toda maldade, nos perdoa os pecados, toda corrupção que há em nós, se eu possa nos lavar com teu sangue precioso, porque o teu sangue precioso é que nos torna aptos para orar, é que nos faz mais limpos do que a neve. Por isso, Jesus, lava-nos com teu sangue precioso, para que o diabo também não tenha com o que nos acusar, nem possa impedir que a nossa oração chegue ao teu trono. Senhor, nesse instante, nós queremos apresentar o Brasil diante de ti. Tu sabe o que está acontecendo? Tu sabe, Senhor? Tu tem assistido a mentira, o pânico, a histeria, o engano e a mentira que tem se espalhado em nosso país nesses dias. Mas nós te pedimos, no nome do Filho Amado de Jesus, vem dissipar toda essa nuvem de mentira, de engano que Satanás tem colocado no Brasil. Sopra com teu vento forte essa nuvem de mentira, de pavor, de engano que os políticos têm colocado, que a mídia tem colocado, que outras pessoas têm colocado, que o diabo tem posto, os demônios têm feito, os principais protestantes, as forças espirituais têm colocado pânico e pavor ao nosso país. Mas nesse instante, te pedimos, te levanta em nosso favor, te levanta em favor do Brasil, cobre o presidente com teu sangue precioso, guarda ele de todo mal, livre também aos seus ministros, à sua equipe de convívio, todos aqueles que têm trabalhado para amenizar, para trazer solução para esse problema que o país enfrenta. E dá força e venha operar com teu poder, com a tua autoridade, com o teu governo, com a tua força em nosso país, para que nós, os teus filhos, possamos cantar o hino de vitória em louvor ao teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.